Boa tarde, meu nome é Elisa Rodrigues e eu trabalho aqui numa escola em Lisboa. Bom, o que eu trago aqui são algumas noções que tenho andado a observar. A sociedade mudou, as famílias mudaram, os anos mudaram e a ação sindical também deve mudar. Nos últimos anos o que eu tenho observado é que muitos dirigentes sindicais já são pessoas reformadas. E nós, se queremos reenobrecer a profissão, também devemos trazer mais pessoas que estão no ativo para os sindicatos e os reformados, claro que fizeram o seu trabalho, também devem encostar-se às boxes, desculpem lá o termo, porque o que eu vejo é que muitos sindicatos, muitas listas têm mais gente reformada do que mais gente no ativo. Eu estou aqui como delegada de uma escola, fui eleita, e o que eu agora vou dizer passa-se na minha escola ou passou-se ao longo da minha carreira. Neste momento, na escola em que eu estou, os professores sentem-se abandonados. Só são chamados para pagar cotas ou para votar. Nós devemos questionar porque é que não tivemos tanta abstenção nas eleições do SPGL. Nós devemos questionar-nos nisto. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão. Relativamente ao acesso à informação, nem sempre os dirigentes sindicais que nos apresentam à frente, ou mesmo os delegados sindicais, sabem discutir sobre aquele decreto ou outro. Eles vão à escola, fazem o plenário e tentam convencer as pessoas a fazer greve. Nós não estamos só a fazer greve. Eu faço a greve, mas há outras formas de luta sem ser a greve, como por exemplo a greve ou sobre trabalho, que é uma questão importante e que eu realmente também fiz, mas só o apelo à greve. Não pode ser. O dirigente sindical tem que estar na escola, no início do ano eleitivo, apresentar-se às pessoas, o dirigente sindical ou o delegado sindical, um e outro. Apresentar-se às pessoas, reunir com o diretor sobre os áreas de trabalho. E neste caso eu vou contar uma experiência própria que não ocorreu nesta escola que eu estou, que é a Baixa Cheada. Neste momento não tenho nenhuma queixa em relação a este diretor. Ao longo da minha vida profissional já me ofereceram duas vezes processos disciplinares. Porquê? Porque eu exigi um horário de acordo com a minha condição de mãe de duas crianças de menos de 12 anos que estavam numa escola pública. e como exigi e tive direito e fiz as respectivas minutas, ofereceram-me sempre um processo disciplinar. Claro que não tiveram razão e nunca me aplicaram, mas fui prejudicada por duas vezes na avaliação. E claro que recorri e reclamei da avaliação e ganhei. Uma outra questão que também aqui falaram de manhã é a integração. Nos últimos três anos eu tenho trabalhado em Lisboa, no centro de Lisboa, nas escolas que são TEIP. As escolas TEIP recebem muitos alunos da Ásia e da África. E a inclusão destes alunos nem sempre é bem feita. Neste momento existe um grande abandono escolar destes alunos. Estes alunos são inseridos em turmas, regular. Português de língua na materna tem uma ou duas vezes por semana. Não existe um programa próprio de inclusão destes alunos. O que faz com que na minha disciplina consigam progredir. Eu sou professora de matemática, mas em outras disciplinas não. E neste momento em Lisboa, no centro de Lisboa, estamos a falar de escolas que são território de intervenção prioritária, que têm as vagas para os meninos que vêm do Nepal, vêm da Índia, vêm do Paquistão. O contacto... Ou os professores falam com eles em inglês, que é o que eu tenho feito nos últimos anos. Também já tive alunos no Senegal, em que lá eu tentava falar francês. Claro que as línguas que eu aprendi foi na escola pública e eu tentei fazer uso delas, mas não é assim que se recebem alunos. Portugal é um país de chamada, nós temos que ter um sistema, apesar de fazermos muito, mas fazemos muito por boa vontade dos professores. Nós somos uma classe privilegiada, mas ganhámos 1.100 euros. O grande problema é esse. Menos de um minuto. Pronto, muito obrigada. Eu espero que algumas destas questões sejam abordadas. Boa tarde. Não, ainda podes continuar. Eu só avisei que falta pouco tempo. Não, não. Eu acho que as condições de trabalho nas escolas de TEP são importantes. Porque eu vejo muitos colegas meus que não têm a facilidade e eu há vontade mesmo de falarem mal inglês. Eu se calhar falo mal inglês. Ou falo mal francês. Mas eu tento. Os meus alunos sabem que eu estou ali para eles. Mas há colegas, e também realmente a matemática é uma ciência global, mas há colegas que não têm essa facilidade. Há colegas que não conseguem chegar aos alunos. Porquê? Ou porque tiveram o francês e não tiveram o inglês. Não conseguem que os alunos progridam. Isso realmente é um handicap para as nossas turmas e escolas de TEP, especialmente nas áreas urbanas, em que as condições, infelizmente a disciplina é nem sempre as melhores. Pronto, muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.